E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo bacaninha. Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo do canal Paulo Darmo 1970, muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer, valeu? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta se você quiser comentar, comentários são sempre bem-vindos, beleza? Beleza? Agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, né? Nada, nem levantar da cama, só com Deus mesmo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, se quiser ajudar o canal, 988-297-6791, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, se quiser colaborar com o canal, com o Pix, esse é o Pix do Paulo, beleza? Do meu canal, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente, nós voltamos já já, tá beleza? Ó, meu Instagram, arroba Paulo Darmo 1970, tá aqui embaixo, tá bom? Entra lá, tranquilo? Valeu, até já já! E aí pessoas, tranquilo? Beleza? Tudo em paz? Hoje eu tô com um livro aqui, que me caiu na, caiu em mão, né? Nessas minhas andanças por aí Nessas minhas andanças por aí, eu tive o contato com esse livro aqui, desse Richard Zinler O Último Cabalista de Lisboa, este livro aqui, da década de 90, deixa eu ver se aqui tem aqui a data dele aqui Ele acho que ele era da década de 90, ele é de 96 É, ele é de, por aí, volta de 96, Richard Zinler, e aqui publicado em 2001 Com algumas, acho que algumas outras edições, eu andei vendo algumas coisas na internet aí Uns vídeos de Portugal, alguma coisa assim E eu acredito que esse livro tenha sido publicado aqui, né? Pela essa editora, Companhia das Letras, em 2001, tá aqui a data? E nós temos a tradução, que não podemos esquecer, né? A adaptação da tradução portuguesa e preparação, Rosa Freire de Aguiar Porque esse livro, originalmente, ele é escrito em português de Portugal É, eu andei vendo uns vídeos aí, passaram, de pessoas comentando sobre o livro lá de Portugal Então, eu, assim, a primeira vista, eu achei que fosse o livro norte-americano Porque esse Richard Zinler, ele é um escritor judeu norte-americano, entendeu? Que já, inclusive, escreveu outros materiais com relação à história dos judeus Ou romances com temas judaicos E aí, eu fui pesquisar pra saber E vi que ele tinha sido publicado, primeiramente, em Portugal E depois caiu aqui no Brasil É, bem interessante Não sei se vocês ouviram falar desse livro Não sei Eu não sei, eu não sei como é que foi Eu não sei como é que é a repercussão desse tipo de material aqui no Brasil Adentrando o universo brasileiro aqui, né? Que aqui, esse livro vai tocar em assuntos, assim, bem espinhosos Espinhosos, principalmente para os cristãos, né? Os cristãos católicos, pode dizer assim, né? De Portugal, o material de Portugal, os católicos E a época da Inquisição, isso incomoda muita gente, né? E esse, como esse Richard Zinler, ele é um escritor que vai puxar nessa brasa Dos temas mais polêmicos com relação ao que foi a perseguição dos judeus em Portugal E talvez na Espanha, né? Ou talvez a perseguição dos judeus, as diásporas dos judeus Então, é assim, o pessoal não quer falar Não quer falar muito Eu não vi muitos vídeos na internet Principalmente no YouTube, né? Vídeos aqui do Brasil, o pessoal falando Como eu falei só, como eu disse só Portugueses mesmo falando O que é isso aqui? Existe uma família em Portugal por volta de 1506 Assim, antes, tá? Antes, esse é um manuscrito Antes, eu não posso deixar de comentar sobre isso É um manuscrito que foi descoberto pelo escritor, né? O escritor, esse Richard Zinler, por volta de 1990 Na Turquia, numa casa na Turquia Aí ele vai pegar esse manuscrito Vai decifrar esse manuscrito que tá escrito com aquele Com o português de Portugal de 1506 Ele vai decifrar esse manuscrito E vai ver que lá tem uma história De uma família De uma família de judeus De um judeus Cristãos novos, né? Para dizer assim, né? Cristãos novos com nomes Nomes portugueses, mas judeus Assim, convertidos Convertidos Que vai contar essa história de como o tio O tio, no dia de uma grande No grande massacre No grande massacre de judeus No dia 24 de abril de 1506 Se eu não estou enganado na história Há um massacre de judeus Assim, de forma terrível Na cidade de Lisboa E por toda Portugal Foi assim, uma espécie de Noite de São Bartolomeu Noite de São Bartolomeu em Lisboa Que vai assim, os judeus vão ser massacrados Para todo lado Vão ser queimados Torturados Vão ser empalados Todo tipo de Todo tipo de De horror Que você imaginar Os judeus vão ser Vão ser Feitos de Feitos de vítimas Feitos de vítimas Então ele vai Ele vai contar exatamente Essa história E assim Com uma Uma Um viés, né? Porque Ele é assim Viés verdade, né? Um viés verdade Ele vai fazer Bem assim Bem o nome da rosa A capa do nome da rosa Aqui, ó Capa do nome da rosa Domberto Eco Que é passado na Idade Média Você já deve ter assistido O filme do nome da rosa Então ele Vai ter o O menino, né? Vai ser esse Berequias Arco O O principal da história Esse Berequias Ou Berequias Arco Arco O Berequias O Abraão Que foi assassinado Dentro de casa E assassinado Junto com a outra Outra pessoa No porão da Da casa Onde ele estava Ele estava fazendo Uns trabalhos lá Que ele vivia de fazer Esse Abraão Ele vivia de pegar E trabalhar A cabala, né? Vai trabalhar com as letras Do alfabeto hebraico Aquela coisa toda Que os judeus Começaram a trabalhar E estudar E aperfeiçoar Depois da diáspora No ano 132 Quando os judeus saíram Foram expulsos Daquela península Onde eles habitavam lá Mais de mil anos E aí eles vão pela Europa Vão espalhar Espalhar pela Europa E vão ser perseguidos Pelos cristãos Principalmente As figuras católicas Vão ocupá-los De tudo que Existe no mundo Se, por exemplo Tivesse uma Sei lá Um covid De uma doença qualquer Tivesse uma doença qualquer Que estivesse espalhando Por Portugal Por Lisboa Naquele momento Aí era culpa de quem? Dos judeus Os judeus eram culpados Das tragédias Todos os tipos de tragédia Tivesse um tufão Um terremoto Culpa de quem? Dos judeus Então nesse dia Estilado lá Pelos cristãos Que eu nem sei Que raio de cristãos Era esse, né? Cristão que mata a gente Cristão que tortura Cristão que leva a gente Pra fogueira Não dá pra ser chamado De cristão Não tem como se chamar De cristão Então esse pessoal Que se dizia cristão Eles pegavam os judeus E botavam qualquer desculpa Se houvesse uma crise financeira Se tivesse peste bubônica Era culpa dos judeus E aí pegavam todos os judeus Que se tinha no lugar E faziam a destruição As piores mortes Que você possa imaginar Mas essa história Ela em Portugal Por conta da expulsão Dos portugueses Ela começa por volta De 1492 Tem aqui um resuminho Que até o autor deixou aqui Bem no comecinho do livro Nota histórica Em dezembro de 1496 Quatro anos depois De expulsarem do seu reino Depois de 1492 Todos os judeus Os soberanos da Espanha Dom Fernando e Dona Isabel Convenceram o rei de Portugal Dom Manuel A fazer o mesmo Em troca Os monarcas espanhóis Concediam-lhe em casamento A mão de sua filha Pouco antes de A ordem de expulsão Ser aplicada Dom Manuel Que não queria perder Tão preciosos súditos Decidiu converter Os judeus portugueses Em março de 1497 Mandou fechar Todos os portos De embarque E ordenou Que se reunissem Todos os judeus E os conduzissem A força A pia batismal Embora os relatos Que chegaram Até os nossos dias Refiram-se A judeus Que preferiam Preferiam se dar a morte E matar os filhos A converterem-se A maioria terminou Sendo forçada A aceitar Jesus Como Messias Apelidado De cristãos novos Foram-lhes dados 20 anos Para abandonar Os usos judaicos Tradicionais Promessa que veio A se revelar falsa Ao longo das duas décadas De intolerância E perseguição Que se seguiram Mesmo assim Muitos dos cristãos novos Persistiram Em suas crenças Em segredo E ao preço De riscos enormes Continuaram a recitar Suas orações hebraicas E a praticar Seus rituais Sobretudo Os do shabat E das festas judaicas Esse shabat Era assim Shabat Então Para esses cristãos Esses tipos Nessas Esses seres aí Que se diziam cristãs Aquela coisa do judeu Fazer o Guardar o sábado Guardar o sábado Eles inventavam Todo tipo de história Ritualismos Com bruxas Tudo era desculpa Como eu falei Tudo Era uma mera desculpa Para exterminar Para assassinar Os judeus Que estavam lá E esses judeus No geral Eles eram prósperos Eles tinham dinheiro Então havia esse interesse Havia esse interesse Dos reis de plantão Dos reis momentâneos Em permitir Que os judeus Ficassem por ali Porque era muito dinheiro Que eles Eles conseguiam fazer Nesse período Era muito dinheiro Muita grana Então aí Os reis Permitiam Que eles continuassem Que eles ficassem ali Ah vamos deixar eles aqui Ah mas vocês vão se transformar Em cristãos novos Se vocês não fizerem isso Aí eu não sei O que pode vir a acontecer Entendeu Eu não sei O que pode vir a acontecer Ó Aqui ó Em segredo E ao preço de riscos enormes Continuar a recitar Suas orações hebraicas E a praticar seus rituais Sobretudo Do xabá E das festas judaicas Um desses judeus clandestinos Era Bereque Azarco O narrador De O Último Cabalista Desde Lisboa Que é este livro aqui Este livro aqui Aí O que acontece Vai exatamente Vai ter Esse massacre Esse pogrom Como se dizia Esse pogrom Esse pogrom Vai acontecer Esse Abraão Vai ser assassinado E esse Bereque Como ele é o discípulo Desse Abraão Ele é o discípulo Ele é um rapaz Que está aprendendo Desde cedo A trabalhar A cabala Trabalhar as letras hebraicas Os códigos Todos aqueles rituais Que os judeus Já estavam lá Há muito tempo fazendo Porque como eles Se recusavam A ver Jesus Cristo Como o Messias Ou Cristo O Messias Eles acreditavam Na ideia Eles não toleraram De forma alguma Que Jesus Cristo Não toleraram E não toleram Até hoje A ideia de que Jesus O judeu O judeu Que no caso O Velho Testamento A própria Torá A própria Torá Hebraica Ela vem Ela vem De lá Nesse tempo todo Dizendo que Aquela figura Aquela figura Que iria surgir Da casa de Davi Aquela figura Era o Messias A figura do Messias Era aquele homem Que não ia Não ia destruir Reinos Ele vinha trazer O amor Ele vinha trazer A paz De certa forma E todo esse tipo De possibilidade Os judeus Recusaram Peripitoriamente Eles recusaram E na hora Da crucificação Eles falaram Aquela famosa frase Que o sangue dele Caia sobre as nossas cabeças Essa maldição Aí não vai prestar Mesmo Os dois mil anos De história Foi de muita perseguição Por conta de palavras De conta do que foi dito E os tais cristãos Que eu abjeto Que eu não tenho A menor ideia De que tipo de cristão Era esse Graças a Deus A reforma protestante Em 1519 Aconteceu Houve no início Da reforma protestante Também perseguição De judeus Mas depois se entendeu Que isso não era Coisa a se fazer E se esquece Depois os alemães Os alemães lá Resolveram jogar Os judeus Em câmara de gás Perseguir os judeus Também por conta De ser judeu Também né De ser judeu E tudo isso é história Para outro vídeo O que acontece Aí esse 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 Bereques Então ele vai tentar Desvendar Mesmo correndo risco De morte Porque Ser judeu né Se você for descoberto Se você for Você tem que se Fingir Você tem que fingir Que você é um cristão novo Que você é um cristão Você tem que passar essa ideia Você não pode sair por aí Dizendo que você é judeu Ele vai ver todo tipo de barbaridade Tem algumas passagens aqui Que eu separei de início Bem do início do livro Essa aqui Meu tio Abraão O meu mestre espiritual Surgiu no alto da escada A fronte banhada em suor E o cabelo despenteado Apontando para cem distintas direções Como se tivesse cruzado Alguma tempestade espiritual Parecia um pequeno tendilhão De movimentos rápidos Com seu rosto pontiagudo Dividido ao meio Por um nariz comprido E anguloso Que lhe dava um ar Que divertia os estranhos Mas que Quem o conhecia Associava a sua inteligência penetrante Sua pele morena Suave Cor de canela Parecia fazer Sobressair O tufo rebelde De cabelos prateados E as sombrancelhas espessas Uma barba grisalha Atendoava-lhe as faces Que ao se afundarem um pouco Acrescentava ao seu rosto A sombra da sabedoria da idade Os olhos Particularmente após as orações Luziam com aquela secreta luz verde O sutil mistério Que o marcava de imediato Como sendo um mestre cabalista O que temos por aqui? Interrogou-se Semi-cerrando os olhos Ah, é o nosso amigo Frade Mas de onde ele virá? Interrogou-se Frei Carlos Que nunca se habituaram A ver meu tio aparecer Saindo do nada Ainda há pouco Fomos ver no porão Às vezes Chego a pensar Que é um lés Aí no Que é um lés? Perguntou Judas Um espírito que volta à terra Para pregar peças Um espírito brincalhão Respondi Meu tio deu um sorriso divertido E abanou a mão direita Para mostrar Que tinha cinco dedos As lendas judaicas Diziam que os lesins Só tinham quatro dedos Meus movimentos Meus movimentos acompanham Os mistérios da vida Disse ele Com um gesto Displicente Erguendo as sobrancelhas Fez um sinal interrogatório Em direção às vozes Abafadas Que nos chegavam Dos fundos da casa Dona Mercedes Expliquei Trouxe tecido Para outro vestido Dessa vez púrpura Bebeu café E depois de breve Benção Devorou um ovo cozido Chá rarite As orações da manhã Já haviam passado Mas voltou A dar-me o bom dia Com um beijo nos lábios Pondo Judas no colo Perseguia-o Com beijos estalados E rosnadelas De brincadeira Habitualmente discreto Ao chegar o tempo da Páscoa Meu tio parecia Atordoado de afeição Vim aqui só para dizer Que decidi Não vender essa feira Disse Frei Carlos Com um suspiro Que parecia um pedido De desculpas Os lábios de meu tio Franziram-se Na expressão Que o fazia Parecer ameaçador Acho que devia Reconsiderar Disse ele Agora compra pedras Preciosas Perguntei Fitei minha tia Esperando vê-la protestar Mas ela estava Ocupada com os olhos Postos no livro Dos salmos Que recentemente Tinha copiado Para um fidalgo Cristão velho Relendo-o Atentamente Se tivéssemos Dinheiro para isso Poderíamos fechar A loja E deixar esse Deserto Por umas semanas Acrescentei Voltando-me Para meu tio Uma safira Talhada No tempo do O Rabino Salomão Bem Gabirol Respondeu Dirigindo-se Um olhar desafiador E exprimindo-se Em hebreu Mas dizendo em português A palavra Safira Salomão Bem Gabirol Era um grande poeta Judeu Do século XI De Málaga Acho que não estou Estou percebendo Que caminho Segue os seus pensamentos Disse eu Pitá Itamahá Refé Chefitá Delé Bate em ti Como se batesse A uma porta Retorqui o meu tio Era o modo Condescendente De me dizer Para ficar calado E procurar Dentro de mim Uma resposta Ainda é cedo Para os seus Conselhos místicos Repliquei Como a resposta Limitou-se A derramar água Na minha tigela Beba que já não Vai ficar zangado Os fluidos Limpam a bilis Branca do seu sistema Mais líquido E me afogo Respondi Há de se afogar Mas é só Com desaparecer No oceano de Deus Disse Levando aos lábios Um dedo Pedindo silêncio Depois Voltando-se Para Frei Carlos Acrescentou Num tom mais grave A safira Pode perder-se Mas não sei Se sabe A responsabilidade É minha O meu mestre Levantou Judas Do colo E sentou Num almofado A persa Sente-se agora Aí Disse E continuou Para Frei Carlos Perder-se Para sempre Eu queria dizer A sua posição Coloca em risco Ouvindo Compreendi Que não era De pedras preciosas Que estava a falar Safira Era um nome De código Para Sefer Livro Em hebraico Estava sem dúvida Tentando comprar Uma obra Do rabino Salomão Gabirol Para fazê-la Sair Candestidamente Portugal Mas por que Haveriam de falar Em código Dentro de nossa Casa Onde estávamos A salvo Dos olhos E ouvidos Dos cristãos Velhos Frei Carlos Acenou com gesto De desculpas E levantou-se Para se despedir Só um aviso Vou continuar Tentando convencê-lo Disse o meu mestre Com uma firme Determinação Na voz O padre Persignou-se Com uma mão Trêmula No intuito De aplacar Meu tio Num tosco Esforço Para fazer Uma graça Replicou Os seus bruxedos Cabalísticos Não me assustam Meu mestre Pôs-se num pé No salto Fitando Frei Carlos Na sala Todos os movimentos Pareciam pendentes De sua cólera Nunca pratiquei Magia Disse recorrendo Ao termo hebraico Kabbalah Ma'asit A Kabbalah Prática Para designar Estas práticas Proibidas E o meu amigo Bem deve saber Referia-se a uma ocasião Em que Frei Carlos Tinha lhe pedido Um amuleto Para matar Um caluniador Que andava espalhando Boatos Sobre a fidelidade Do padre A fé de Moisés Meu tio Tinha recusado Como é evidente Mas havia recorrido Pessoalmente Ao rabino Abraão Zacuto O astrônomo Do rei Para ver se não Seria possível Calar o celerado Meu tio avançou Para a lareira E ficou observando As unhas Contra o fogo O anel de topaz E o cuncinete Em forma de íbis Símbolo do divino Escriba Faz coul Com um brilho Interior Quando Adão Isso aqui é muito legal Quando Adão E Eva Nasceram No Éden Tinha o corpo Dos pés A cabeça Protegido Por uma carapaça Como uma armadura Disse ele Agora as unhas São tudo As unhas São tudo O que nos resta Dessa proteção original Uma ponta Insignificante Não acha? De pouco valia Contra as armas Da igreja Acrescentou Voltantes Para Frei Carlos O padre Encolheu Os ombros Repelindo a insinuação E baixou os olhos De nada Eles servirão Se eles Vêm A saber Da Safira Preciso dela Disse Frei Carlos Com uma nota De tristeza Na voz Estou certo De que me compreende É a última As palavras foram diminuindo Acrescentou seco Tenho de ir Preparar a missa Ah desgraçado Gritou-lhe meu tio Ficar com uma Safira Que há de fazer falta A nossos filhos Quando voltou A muralha De suas costas Para Frei Carlos O padre baixou a cabeça Como que pedindo Perdão dos demais E saiu Também podia ser Mais compreensível Disse meu tio Ele repeliu a censura Então acrescentei Por que estavam falando Em código Não era possível Que dona Menezes Nos ouvisse lá atrás Além do mais Ela deve saber muito bem Que continuamos A praticar o judaísmo Se isso incomodasse Há muito Que nos tinha Nos tinha denunciado As autoridades O frade Não confia em ninguém Até os mortos Usou máscara Diz ele E de meu lado Quanto mais aprendo Mais acho Que ele tem razão Coçou a cabeça E franziu sem Vou apresentar Os meus cumprimentos A dona Menezes Lançou o olhar Imperativo e saiu As pessoas esquecem Muito depressa Suspirou Tia Esther O que quer dizer com isso Aspergiu o pescoço Com água de rosas Prendendo-lhe depois Em torno Um lenço de linho A peste Desaparece por um ano Por uns anos E as pessoas já imaginam Que é qualquer nova Maldição do demônio Passou a mão Trêmula pela frente E pareceu meditar Nas suas palavras Talvez seja uma bênção Podemos esquecer Imagine se Eu não esqueço Nenhuma palavra Nenhum gesto Nenhuma única ferida Aqui tem três São as três religiões Que estão aqui Estão aqui a bater Nesse período Nós temos a religião Muçulmana Nós temos os judeus E temos os cristãos católicos Que ainda não Como eu falei Ainda não havia acontecido A reforma protestante Em 1519 Com Martín Lutero Então aqui ainda é Fé católica Que esse pessoal tem aqui Os portugueses principalmente E nós temos que lembrar Que em 1500 1492 1492 Tem a história lá Dos reis portugueses E espanhóis Que eu falei E tem também A descoberta da América Em 1492 Com Cristóvão Colombo Em 1500 Nós estamos aqui Em 1506 Em 1500 O Brasil foi descoberto O Brasil foi feito Colônia O Brasil foi descoberto E depois vai ser feito Colônia De Portugal Com o passar do tempo Ele tinha acabado De ser descoberto De seis anos apenas Que pra história É rigorosamente nada Aqui nesse livro Aqui na história Das religiões Onde vive Deus E caminha os peregrinos Da National Geographic Tem a história Tem a história Das religiões E tem falando Do judaísmo Tem falando Do cristianismo E também falando Dos muçulmanos Também A história Desses povos aqui Não é um material Muito confiável não Tá Porque tem aqui Prefácio Do arcebispo Desmontuto E sua santidade O Dalai Lama Não é um material Muito confiável Quando eu adquiri Esse material Eu ainda acreditava Em certas besteiras Em certas bobagens Aí a forma Como esse pessoal Escreve Nem barro Nem tijolo É uma coisa Muito Mas Para quem quiser Para quem quiser Se aventurar Na história Das religiões Budismo E tantas outras Aí você É uma porta De entrada Mas eu sempre Recomendo ler a Bíblia Eu sempre recomendo Ler a Bíblia Que é melhor Do que ler Essas histórias Das religiões Mas Como eu tenho aqui Eu falei Vou apresentar Esse material Aqui para o pessoal Que é algo Que eu tenho Há muitos anos Esse material Deve ter pelo menos Mais de 25 anos Esse material Que eu tenho comigo Qualquer hora Me livre disso aqui Beleza? Se quiser comprar Eu estou vendendo E eu também tenho aqui Grandes religiões Judaísmo História viva O culto a Torá E a saga Do povo judeu Isso aqui é da Chamada revista História Que tem umas coisas Interessantes aqui Esse material Eu já respeito mais Já respeito mais Aqui ó Tem umas passagens aqui Inclusive que eu separei Olha aqui Que eu separei aqui Para não Justamente Para a gente ter uma Ó A tradição A cabala E seus mestres Uma explicação Sobre a cabala Por que esse negócio É cabala Os cabalistas A tradição literal Da palavra cabala É recebimento Segundo a tradição judaica Esse conceito É empregado Para definir Todos os ensinamentos Que foram recebidos Oralmente De discípulos De discípulos A mestre Através das gerações Desde Moisés No relato bíblico Da revelação Até os rabinos Do período talmúdico Essa ideia é extraída Do Talmud Moisés recebeu A Torá Do Sinai Transmitiu A José José Aos anciães Os anciães Aos profetas E os profetas A transmitiram Aos sábios Da grande assembleia A literatura rabínica A literatura rabínica Ampliou o conceito De Torá E definiu O que de fato Moisés recebeu No episódio Da revelação Teriam sido Apenas os dez Mandamentos Ou o Pentateuco Na verdade Qual seria a importância De criar círculos De estudo Para transmitir E receber Apenas os dez Mandamentos E mesmo o Pentateuco Ou a Torá Escrita Já que esse Pergaminho Escrito Não era exclusivo De Moisés Segundo o relato bíblico Moisés teria escrito Treze Torô Doze deles Distribuídos Pelas tribos De Israel E a outra Colocada na tenda Da aliança No tabernáculo É preciso registrar Ainda que o último Ordenamento Ordenado por Deus No Pentateuco É que cada indivíduo Do povo de Israel Teria de escrever A sua Torá Escrita Ou Pentateuco É por essa razão Que os talmudistas Afirmam Que o texto Citado anteriormente Pelo Talmud Engloba muito mais Que os Dez Mandamentos E todos os livros Que compõem o Pentateuco Moisés recebeu Ensinamentos orais E os transmitiu A Josué E este aos anciãs Profetas E até A Era Rabínica Josué não recebe O Pentateuco De Moisés Pois era dever De cada judeu Ter o seu pergaminho Em sua casa Sendo assim Originalmente Cabala É tudo que foi recebido Por Moisés A Torá Escrita E também A Torá Oral Aqui Tem mais uma Passagem Que eu separei Os judeus Como eu digo Os judeus Estão igual os hindus Eles vivem Nos rituais Há bilhões de anos E quando você Entra na ritualização Isso é uma visão minha Por exemplo O cristianismo O cristianismo Vem para romper Com esses rituais Romper com esses rituais A lei A ideia da lei Vem romper com isso Mas os judeus Com os olhos escamados Ficaram nisso E estão nisso Até hoje Estão nisso até hoje Estão lá Se você pega Chegar em Israel Agora vai lá O pessoal lá Mexendo com Aquelas rituais Igual os hindus Os hindus Estão nos rituais Há 10 mil anos E não saem Quando você Ritualiza demais As coisas Você se perde Naquele universo Quadrado Você não se abre Você não se abre Você se fecha Para aqueles rituais É sábado Guardar sábado O que você vai comer Tudo isso Você vai vendo Pelos judeus Como é que é Esse universo Como esse universo Ele é Ele é fechado E inclusive Para alguma pessoa Para alguma pessoa Que não seja judeu Adentrar esse universo judaico É muito difícil Eu já tive Eu já tive a experiência De entrar numa sinagoga Sem ser convidado E fui expulso da sinagoga Se eu for em qualquer Igreja evangélica Ou na igreja católica Por exemplo Eu vou me estender O tapete vermelho Entendeu? Mas eu vou me estender O tapete vermelho Os judeus Eles são fechados No universo sim Dele Dali eles não abrem mão E tchau e benção Entendeu? Tchau e benção Para você Que quer adentrar E fazer parte Do universo judaico Estudar Torá Não vai Eles não vão te aceitar É por aí Eles não vão te aceitar Você é nada Para eles Nada Eu já tive essa experiência Em vida E não quero repetir Olha só Sobre essa história aqui Na própria Grandes religiões O judaísmo Tem aqui Refúgio em Portugal Um século antes Em 1391 Dom João I Da dinastia de Avis Efetivara a monarquia portuguesa Apoiada por uma burguesia Predominantemente judaica Grana judaica Realidade que comprova A emancipação da burguesia judaica A expansão dos judeus Do território espanhol Transformou a continuidade Do processo português Em direção A modernidade E ao capitalismo Grande número De judeus expulsos Da Espanha Buscaram o reino De Portugal Transformando-se em grupo De apoio De apoio A continuidade Das conquistas Ultramarinas De Dom Manuel I O Venturoso Circunstâncias Políticos Sociais Levaram o rei português A comprometer-se Com a política espanhola Da expulsão Dos judeus Em 1497 Em vez de expulsá-los De seu reino Como a gente leu aqui Dom Manuel decretou A conversão forçada De todos os judeus Do reino Recrudescendo A emblemática Da presença De cristãos novos Conversos Ou marranos Nomes dados Aos judeus Convertidos ao catolicismo Em toda a península Ibérica A expulsão Dos judeus E a emigração De cristãos novos Da região Produziu a diáspora Sefarade Ou seja A dispersão do povo Em direção a espaços Onde pudesse se estabelecer Os sefaraditas Conseguiram acomodar-se Em diversas áreas Europeias Mediterrâneas E foram bem recebidos Pelos otomanos Ou como eu falei Dos muçulmanos No extenso império Em cidades do oriente E ocidente Os judeus ibéricos Além das funções Diplomáticas Situaram-se em cargos Semelhantes Aos ocupados Da península ibérica Nos tempos áureos Aqui Então esse material Muito interessante Para quem quiser Encontrar Tem toda a história Do povo judeu Aqui Desde os seus primórdios Daí vai dar explicações Exatamente sobre Esse universo judaico E se você tem interesse Por isso Tem interesse Nesse tipo de estudo Estudo das religiões É um prato cheio Tem outra passagem Aqui Tem várias passagens Que eu separei Muito boas Tem aqui O que eu não vou ler Mas tem a história Do dia 24 de abril É porque é muito longa Tem a história De como O que aconteceu Com os judeus Como foi Como foi O dia Dos judeus Dos massacres Então ele vai Pesar a mão Mesmo aqui Vai contar Assim Bem Bem contadinho Como é que foi O negócio O que eu quero ler Aqui É algo Que faz parte Tem essa história Dos judeus Sendo massacrados Mas tem essa aqui Que eu também Essa aqui eu separei Que eu achei bem mais Interessante Assim não é mais interessante Mas ela é Ela diz sobre algo Que muitas pessoas Não Provavelmente não conhecem Sobre os judeus Principalmente esses judeus Da Idade Média E da Renascença Esse aqui Deixa eu pegar aqui Uma água Primeiro No porão Retiro do armário De material Tudo que me era necessário Para exercizar Um ibu Um ibu O que é um ibu? No início do livro Aqui ele tem várias É porque ele é cheio De terminologia judaica O livro é recheado disso Então ele faz uma lista De Muitas coisas Que assim Que nós não sabemos Então um ibu Tem aqui Yukipu Zedek Zohar Talit Xoné Xofar Xevat Aí eu vou procurar Aqui o ibu O que é um ibu? Ibu Um mau espírito Ou alma penada De uma pessoa morta Que entra no corpo De um vivo Passando a comandar O seu comportamento Deixa eu ver aqui Se eu precisar de Ó E dirige-me A casa da senhora Fai Gemila A sua enteada Está sentada Amarrada com cordas A um banco da cozinha Tem as mãos Manietadas Respira as golfadas Ávida de ar Como descrever Uma vítima De possessão Já por duas vezes Me tinha sido dado Presenciar os sintomas A pele branca Como um pergaminho Empapado Os olhos atormentados Os lábios E as narinas Debroados De crostas de sangue O caso de Gemila Não é diferente Ou talvez seja até pior Pois já cedeu Uma boa parte Do seu envoltório Humano Começando a tomar A forma do demônio As madeixas Cor de avelã Estão incrustadas De excrementos Que se colam Também no rosto E no pescoço O mindinho Da mão Esquerda Partido Estica-se Para o lado No ângulo Impossível A túnica Branca Solta Com nódoas Por todo lado Mas parece ter Andado a nadar Com ela Uma poça De lama E sangue Um ser Do outro lado Ensinou-se Na alma dela Penso E o meu primeiro Impulso É fugir dali Mas meu tio Ensinou-me Que um ibur Não passa De uma metáfora Muito poderosa Certo Mas que não Chega A constituir Um desafio Para um cabalista Mesmo Mesmo Principiante E se esse demônio Sabe realmente Quem matou O meu mestre O interesse dele Era esse Saber quem foi Porque ele estava Pesquisando Para todo lado Ele estava revirando Ele estava revirando Subindo e descendo Ladeira de Lisboa Para tentar descobrir Quem era O assassino Do tio dele E aí Como ele encontrou Esse ibur Esse demônio Eu vou perguntar Para o demônio O demônio Obviamente Ele sabe Quem foi Quando Inesperadamente Gemila Joga a cabeça Para trás Como se fosse Demasiado Pesada Para poder Dominá-la Quando me fita Os olhos Perdem o ar Aterrorizado E apenas Denotam A contemplativa Profundidade Da visão Fixando-se Nas tranças Da fumaça Do incenso Que sobe No turíbulo Bento Marido de Gemila Toca-me no ombro E exibe Um pálido sorriso Como quem pede socorro Tem o cabelo escuro Rigidamente preso Atrás Com uma fita azul E o rosto Semeado Dos pelos Intonsos Da barba De uma semana A fronte As mãos Calças E camisas Tudo revela Os vestígios Enegrecidos Do suor E da gordura Da tosquia Ganha a vida Como tosqueador Ambulante E deve ter conseguido Voltar a salvo Para Lisboa Para vir encontrar A mulher Nesse estado Quer dizer Alguns escaparam Dos massacres Alguns massacres Do grande massacre De 1506 Esse aqui é um Dois Belo O cão deles Que tem apenas Três patas Ligada a Gemila Por uma Fidelidade absoluta Recua até a porta Do quarto E fita Com olhos Assustados Sente-se bem? Pergunto a Gemila Em português É uma pergunta Estúpida Tendo de reconhecer Que apenas Recebe o silêncio Dela Recebe o silêncio Dela como resposta Uns olhos gélidos Como obsidiana Resistem A minha insistência Levanto-lhe as mãos Amarradas O pulso palpita Descompassado Como se os seus Humores Corressem Em todas as direções Carrega o senho E fita-me Descontente Por se sentir Tocada Respira de novo Em largo Raustos Encolhendo-se De medo Grita em hebraico É um sino Que vai cair Dentro do meu peito Os olhos Rolam até se fixarem Geladamente em mim É como se andasse De ricochete Entre o nosso mundo E a esfera demoníaca Sussurra a senhora Fai E diante da minha Concordância Acrescenta Já percebemos Que o ibu Não fala português Só hebraico Quando começaram Essas dores? Pergunta Gemila Na língua sagrada O peito Começa a arfar Depois acalma-se Não são dores Esse barco é pequeno Mas adequado Ouve-se uma voz Mas não a de gemila É um som monótono Vazio de qualquer calor O hebraico Tem um sotaque casteliano Quem é você? Pergunto O maimão branco De duas bocas Afasto momentaneamente O olhar Para recobrar energias O que tem pela frente Não é um ibu Comum Mas um demônio Por que De duas bocas? Pergunto Uma para devorar Os filhos do anuzim Os convertidos forçados Feito de sangue Com agulhas No lugar de dentes Mordendo o ar Para respirar Subitamente Lança-me Um cuspe vermelho Lança-me Um cuspe vermelho A senhora Fale e se assusta Ao mesmo tempo Que limpa o pescoço Gemila Abra a boca Vence-lhe Os dentes destroçados Cobertos de sangue Enquanto ela ri Deus lhe perdoe Gêmea senhora Fain Esteve comendo vidro Pouco antes De eu ir chamá-lo Ainda tentei detê-la Mas o ibu Só se alimenta De minerais É um Suspendo a cascata De palavras da senhora E volto-me Para gemila Por que você veio? Zedek Separou-se de Ra-a-min Zedek Aqui ó Justiça divina E ra-a-min Ra-a-min Deixa eu ver aqui É a compaixão divina Zedek Separou-se de ra-a-min Esse demônio conhece a cabala O que ele diz Alude ao rompimento Entre justiça A justiça fêmea E a compaixão macho Que deu origem Ao reino do mal Na nossa era Trago comigo Ra-a-min Digo Juntos Ra-a-min E eu Vamos casar Esta mulher Você poderá Entrar e montar-me Mas não conseguirá Emergir Advertiu o demônio É um jogo de palavras Entre a condição De gemila E o coche Da visão mística Poucos dos que Para ele Sobem Conseguem voltar Ilesos Pensando num sábio Judeu do século 2 Que regressou A salvo ao nosso mundo Depois da viagem No coche Digo Venho em paz Como Rabino Akiva Passa o dedo médio Por cima da moça E invoca o poder De Moisés 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 Ela recua Com um desafio A sustentar-lhe A voz O demônio dispara Nem soa Amalecita Nem víbora nenhuma E Moisés Está morto É sempre Páscoa A festa da passagem Respondo Mesmo no momento Em que falamos Moisés separa As águas do mar vermelho E aí também Ele em breve Estará no outro lado E não poderá ajudá-lo Então você se recusa A deixar que a mulher Guie o seu próprio barco Pergunto Ela me deixou entrar E aí de ficar com ela E dar-lhe o consolo Que o seu Deus Lhe recusou Senão seria um hóspede ingrato Não acha? Como quiser Volto-me para Para Bento Vou precisar de três coisas Água fresca Do tejo Enche a maior tina Ou caldeiro Que encontrar Uma coisa Onde caiba A gemila Nós temos uma Senão Também há um aqui Que mais? Um linguado Traga-me o menor Que arranjar E pelo amor de Deus Traga o vivo E depois vai encontrar A cinfa E diga-lhe Que lhe mostre Onde está A nossa tinta mágica Traga E jogue um pouco Numa bandeja O que vamos fazer? Pergunta a senhora Fai Tudo que é impuro E sujo E sujo Fortalece o outro lado Está escrito no Zohar O Zohar Vou pegar aqui O livro do esplendor O livro fundamental Do misticismo cabalístico Escrito em Guadalajara Espanha Entre 1280 E 1286 Pelo místico judeu Moisés de Leão O Zohar E o demônio O demônio sabe Temos de purificar A gemila Você pode até Me cortar as unhas Não vai lhe adiantar nada Sibilo e Bu O Xabá É só mais um crepúsculo Para mim E você não passa De uma sombra Tentando deter o fogo E o linguado Sussurra a senhora Fai Para que o demônio Não a ouça Os peixes São imunes Aos semelhantes De Maimon Respondo Serve-nos De ajuda Nesse combate Depois de Depois de Bento Sair Ensina a senhora Faiã A cantar o salmo 91 Para prepararmos Gemila Enquanto me escuta Agarra o incensório Com as mãos Tire-me daqui Esse fedor Cabra de merda Grita repentinamente O demônio E fique já sabendo Bereque Azarco Se tentar arrancar-me Da minha casa Nunca mais vai encontrar O assassino De seu tio É aí que a banda toca O demônio sabe Do negócio O demônio O demônio sabe Da história Aí Desmonta o Bereques Desmonta o Bereques Na hora Então viu o assassino Pergunto Vi Mas se levanta de novo Contra mim o dedo de Moisés Hei de agarrar Meu segredo Com tanta força Como agora A esta mulher E me diz Quem foi que matou O seu E me diz Quem foi que matou Se eu o deixar em paz Pergunto Digo Sei lá Se posso me enfiar em você Maimon não mente Diz ele Inclusive Ousei inclusive Dizer a verdade Ao seu senhor Não temo Nada tenho a perder Só os judeus Como essa Meritriz pecadora Precisam mentir Ao seu senhor E por aí vai Ele vai tentar Ele vai tentar Aí ele fica na dúvida Né Ele fica na dúvida Se vai Se é Pô Ele vai Se ele não Se ele não Expulsar o demônio Do corpo da gemila Se ele não fizer isso Se ele não expulsar O demônio vai falar Para ele quem matou E ele Esse é o interesse dele Do Berekes Esse é o interesse Só que aí ele vai ter Só que ele vai ter problema Né Não tem jeito Não tem jeito De fazer Ele expulsa Aí depois ele vai Perguntar para a gemila Se ela lembra De alguma coisa Ela não lembra De nada Ela não lembra Nem que ela estava Possessa Que ela esteve Possessa Entendeu Aí ele perde Uma grande oportunidade De descobrir Quem matou o tio Que era O objetivo dele Olha isso aqui Viemos só para falar Viemos só para falar Isso aqui é outra passagem Viemos só para falar Comece Davi Digo eu Numa voz serena Não há problema Só queríamos saber Se ouviu Ai meu Deus Eu já calculava Mas aqui não o encontro Desde domingo Que não o vejo Acho que esse dia Estava destinado A aquecer o coração de Deus Nas fogueiras do rócio Destinado esse dia A aquecer O coração de Deus Pensei Os lisboetas Com o esforço Que fazem Para falar Por eufemismos Acabam muitas vezes Usando as expressões Mais absurdas E monstruosas Haveria outro povo Na face da terra Mais capaz De transformar Com sua linguagem Um escorpião Numa rosa Por acaso tem a chave Da casa dele? Pergunto Tem, tem Responde Podemos dar uma espiada? Só o momento que eu desço Surjo no fundo da escada Alisando o avental escuro Com mãos nervosas Milena levanta os olhos Evitando o nosso olhar Numa voz hesitante diz Quando o senhor Davi Apareceu aqui Pela primeira vez Pensamos que Era uma pessoa de bem Foi por isso Que ele Alugamos a casa Só depois É que percebemos Que era amarrando Mas ele prometeu Nos sair No fim desse mês Deixa eu ver se tem mais Outra passagem aqui Pra gente ir concluindo Aqui Deixa eu ver aqui Tem um aqui Deixa eu ver aqui Acho que essa aqui não Acho que aqui a gente já Deixa eu ver aqui É, essa aqui é boa também Preciso que venha comigo Não adianta reclamar Quando Farid Farid ele é mudo Ele só se comunica Por meio da Ele sabe Sabe falar por meio das mãos Por meio das mãos E também sabe leitura labial Esse Farid Como eu falei É uma espécie de Watson Do Berekas Que está sempre com ele Para cima e para baixo E ele também tem inteligência Os dois ficam conversando O tempo todo Os dois ficam falando O tempo todo E é bom E assim As outras pessoas não sabem O que esse Farid Ele já percebeu Ele é bem interessante O personagem bem interessante O personagem bem interessante É preciso que venha comigo Não adianta reclamar Quando Farid e eu chegamos ao rosto As cinzas e lascas de lenha Das fogueiras Onde queimaram os judeus Rodopiam em torno de nós No início parece ser o único vestígio Que resta da montanha Dos pecados cristãos E eu penso Os nossos mortos Moram agora apenas Na nossa memória Farid No entanto Repara que não é bem assim Olhe E aponta com o pé Uma fenda entre as pedras Dentes humanos Deve haver milhares deles Espalhados por todo o largo E enfiados Nas rachas da calçada Aperceba-me então Que por toda parte Se vêem mulheres e crianças Ajoelhadas Catando esses restos Como se fosse a época Das colheitas Sem dúvida Devem querer guardá-los Como talismãs Contra a peste Em frente de nós No limite nordeste Do largo Um regimento De soldados do rei Rodeia a igreja De São Domingos Formando um semicírculo Diante da entrada Atrás deles Vem-se uma fila De cavaleiros Ao todo Talvez uns vinte Deve ter havido Um acordo qualquer Entre o governador E a hierarquia Dos dominicanos Para poderem ficar Em Lisboa Comenta por gestos Farid Quando a matança Acaba A coroa Manda as tropas Responde É um grande conforto Saber que ela nos apoia Com tanta coragem Não acha? Enquanto caminhamos Observamos as atitudes Respeitosas do povo Da cidade O mesmo povo Que um dia Ou dois Antes Era capaz De exigir A cabeça do rei Essa passividade Está profundamente Entranhada Nas almas Dos cristãos Portugueses Penso Nunca Nenhuma revolta Há de ter sucesso Aqui Uma velhota De olhar Astuto Procurando Puxar conversa Como é costume Das pessoas Diante da autoridade Real Para-nos E diz Dois frades Dominicanos Foram presos Não é terrível? Que a tua alma Amaldiçoada Vaguei para sempre Pela esfera terrestre Não estou eu Passando o dedo Médio Por cima dela E vendo Desdem Que seus olhos Cristãos É Me manifestam Cuspo-lhe Aos pés Apressamos o passo Em frente do portão Do palácio Do Staus Deparamos-nos Com dois besteiros Corpulentos Ladeando Um porteiro Todo enfeitado Como a pena no gorro Atrás do gradeado Do portão A sombra De um laranjal Vence Três coxes Um deles Pintado de dourado É o veículo Do dia em que Diego foi ferido É aí vai Ele vai continuar Aqui o capítulo Então é isso gente Deixa eu pegar aqui Mostrar o meu O meu negócio de cabala Aqui ó Que eu tenho O meu quadro da cabala Que vocês podem estar curiosos Né caramba O que que esse negócio Tá aí atrás Aqui ó Tá vendo O quadro da cabala Que eu tenho ó Interessante né Muitas pessoas Muitas pessoas já Já pediram Esse quadro aqui Tá guardadinho Cabala Deixa eu ver se tava Passar aqui mais perto Não Tá vendo Tem todo O misticismo judaico Aqui nesse quadro Aqui ó Todo o misticismo judaico Bacana né Muito legal Esse quadro aqui foi me dado Por um amigo Beleza Então ó Esse livro O último cabalista De Lisboa Do Richardzinho Muito bom Muito interessante Vale a pena ser lido Se você tem interesse Por história judaica Se você é judeu né Se você é judeu Tá afastado E não sabe muita coisa Só vive na Como é que é Só é judeu Pra participar De bar Mitzvah né Com 12 anos de idade Se você é daqueles judeus Que estão afastados Aí das Das Suas Sua história Do seu povo né Se vocês não sabem Se você sabe nada Sobre cristianismo Se você não sabe A real Procura dar uma Estudada Procura dar uma lida Que são coisas Que valem muito a pena Pra você poder Se situar Na sua vida Beleza gente Então esse romance É muito interessante O último cabalista De Lisboa Da Companhia das Letras Foi um Foi algo muito Bacana de topar Por aí Nessas quebradas Da vida Beleza Ó Esse livro Aqui Tranquilo Então ó Curta o vídeo Se inscrevam no canal E comentem O último cabalista De Lisboa Valeu Tchau Até a próxima